Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais uma Estação Hamburgo nesta quarta-feira Mais fria, depois daquele calor de ontem, de 35 graus Hoje já caiu, estava 15 agora há pouco ali na Praça do Centro Haja saúde para aguentar 30 de agosto de 2017, estamos no ar na Vale TV com Estação Hamburgo Para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, Nova Hartz E para o Mundo, segundo o Canísio, pela internet Através dos nossos aplicativos para Android e todos os celulares agora E também, se a nossa técnica colocou no ar, estamos no Facebook também ao vivo, estamos? Pode acessar também o Facebook lá na página da Vale TV Que nós estamos ao vivo também no Facebook Temos o prazer de ter na bancada hoje, quarta-feira David Chu, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez Boa noite mesa, boa noite telespectadores Vamos contribuir para o programa hoje Temos também de volta a Sandra Baldin Boa noite, boa noite a todos Deixa eu mandar um boa noite especial A Silvia Sarmento do TCHE Treinamentos Que esteve aqui na bancada duas semanas atrás E neste final de semana nós realizamos então o treinamento do Fazer Acontecer Que foi maravilhoso Então um abraço aí a todos vocês do Fazer Acontecer Que estão nos assistindo Temos também conosco nesta noite dois convidados especiais A Rita Inês de Oliveira Boa noite Rita Boa noite Dejair Só faltou dizer o outro sobrenome aquele de casada Que eu dizia sempre Eu quero mandar um especial boa noite Ao meu sobrinho Tiago Orengo de Oliveira Que me recomendou isto hoje Também Também conosco o Hair Design Acertei? É assim que se diz? No bom português, cabeleireiro Um dos mais famosos da cidade João Mendonça Agora fazendo parte da equipe de apresentadores Da nossa Vale TV Com o seu programa Beleza Que já está Vai para a quarta edição E já vai fazer festa Nós vamos falar da festa depois Mas boa noite João Seja bem-vindo Boa noite a todos Um beijo grande lá para o pessoal do Cabelearte Que estão nos assistindo Muito bem Eu quero mandar Já que estamos nos beijos E nos abraços Mandar um beijo Para minha querida comadre Que todas as quartas-feiras Ela troca a novela das oito Daquela emissora Um pouco maior que a nossa E assiste O nosso Estação Hamburgo A Ellen Erert Que está lá na audiência Muito obrigado mais uma vez E um beijo para ti Ellen Também um abraço Para o meu amigo Nestor Lá da Micro Lanches Na Galeria Central Que também está Na audiência conosco Todas as quartas-feiras Nos prestigiando aí David Como se ficasse fora Na última quarta-feira Nós tivemos um Sentiram minha falta? Sentimos a tua falta Nós tivemos um Direito de resposta E aí tivemos que abdicar Da tua Ilustre Presença aqui E naquela quarta-feira Eu queria te perguntar Sobre a audiência pública Para tratar da ocupação Dos prédios históricos Lá de Hamburgo Velho E aí fiquei torcendo Que nos outros programas Ninguém falasse Para nós podermos conversar hoje Vamos tratar dela então Vamos Me conta Nos conta aí Como é que foi Falando primeiramente Em sentir falta Dizer que Estamos sentindo a falta Aqui também Do Rodrigo Do Paulo Não tanto Mas do Rodrigo O Paulo Espolaria Como é que o nome dele Eu nem lembro mais A gente nem lembra mais Sobre o nome do Paulo Mas sobre a audiência pública É um tanto polêmica Em algumas partes Afinal de contas Uma das propostas Que levamos É para a ocupação De um prédio público Por uma incubadora De cervejas E muitas vezes Isso pode ser mal interpretado Mas a essência Da audiência pública Era levar propostas Então qual que é a ideia Não esperar a conclusão Do prédio Para que ele seja Ocupado de qualquer forma Mas abrir desde já O debate Para se construir Propostas Para a ocupação Dos prédios Como associação de bairro A AME defende Que os prédios públicos Enfim Eles podem ser ocupados Por parcerias Público-privadas A ideia da incubadora De cervejas Era uma ideia Que tinha sido lançada Para nós Pelo governo Enfim Então Nós só colocamos A nossa visão Sobre essa possibilidade E aproveitamos A oportunidade Para também Construir uma proposta Para a ocupação Da casa lar Lá da menina Daí já focada Em indústria criativa Co-working Enfim E dentro dessa parceria Público-privada Ou enfim Dentro da Ideologia Que pensamos Dentro da associação Entendemos Que os prédios públicos Eles podem ser ocupados Por parcerias Público-privadas Que desenvolvam Economicamente O bairro E que entreguem Contrapartidas A comunidade Então não é Simplesmente Entregar Um prédio público Para uma incubadora De cerveja Ou para alguém Explorar Co-working criativo Mas sim Para pessoas Que podem desenvolver O bairro Economicamente Através Daquilo ali E que possam Também entregar Contrapartidas A comunidade Liberando espaços De laboratório De informática A cedência Para áreas Administrativas Da gestão Municipal Enfim Sem que a gestão Municipal Tenha que estar Subsidiando O custo De manutenção Destes prédios Então a nossa ideia É aliviar o governo Sempre Isso E ainda manter Alguns prédios Em ordem Em dia Na condição Adequada Na condição adequada De quando receberam Exatamente Acho que o tempo Nos permite isso Diferente da CEMEC 2 Que deve ser entregue Já ano que vem O Lar da Menina E o Censas É pelo menos Dois anos Dois anos ainda Para ser entregue Talvez o Lar da Menina Um pouco antes O que isso nos dá Nos dá tempo De pensar Uma parceria ideal Uma parceria Público-privada Que realmente Fomente economicamente O bairro O bairro precisa disso Que fomente Áreas estratégicas Para o desenvolvimento Da cidade A indústria criativa Que eu quero colocar Até porque Houve um post Muito Até sobre a viagem Da prefeita Enfim De cidade competitiva Inovadora Novo Hamburgo Bem ou mal Apesar de Todo o nosso histórico Recente De crise Ainda ocupa O terceiro lugar Na indústria criativa Transformadora Em quarto lugar Na indústria criativa Então assim Dentro do município Dentro do estado Segundo a fundação De economia e estatísticas Nós estamos Muito bem posicionados E nós que Trabalhamos com cultura Também sabemos disso Sabemos do potencial De cultura Que responde diretamente Na indústria criativa Mas também não é só A cultura É o design É a arquitetura É a biotecnologia É o único mestrado Em indústria criativa Que uma universidade Aqui em Novo Hamburgo Tem no Brasil Então nós temos Vários elementos Que nos fazem Defender Essa linha Como uma linha De desenvolvimento econômico De possibilidade Para a cidade E em Hamburgo Velho Porque em Hamburgo Velho Já não cabe mais Indústria pesada E também não vai se tornar Um bairro turístico Por decreto Não é porque a gente decide Que ele vai ser turístico Agora que ele vai Amanhã ser turístico Sim Então o caminho Da indústria criativa Ele também Ele traz Contribuições Para o bairro Também ser turístico Essa linha Que nós Trabalhamos bastante Dentro da associação Muito bem Alguém quer comentar Sobre isso? Novo Hamburgo Velho? Não, acho que é uma linha Muito boa De pensamento Esperamos Que realmente Da audiência pública Pensem E cheguem A melhor conclusão Para a população De Novo Hamburgo E eu vejo Que os eventos Lá de Hamburgo Velho São duas ou três Entidades Associações Ou é tudo um Na verdade Uma só É uma só Porque Antigamente A sociedade de amigos De Hamburgo Velho Em conjunto A Fundação Chefe Eu realizava Hamburgo Humberberg Fest A última edição Foi em 2010 Então desde 2010 Já não acontecia No passado Eles cederam a festa Para que a associação De moradores Realizasse Certo Mas minto Existe um segundo evento Em Hamburgo Velho Que não é A associação de moradores Que realiza A associação de moradores Apoia Que é o evento Mais famoso Na cidade Evento de rua Atualmente Que é o Festeja Festeja Hamburgo Velho Muitas vezes Acreditam a nós A realização E eu sempre que posso Gosto de reiterar É um grupo de amigos É um grupo de expositores Expositores Que se auto Ao que auto Gerencia Sim Começou através De uma iniciativa Do Rafael Do Purpes Há mais de dois anos Atrás E ele fez Uma festa E a partir daquela Uma festa Ele colocou Pessoal Agora vocês Dêem sequência E são dois anos E era o gancho Que eu queria pegar Porque já está Virando moda Essas festas Assim de rua No dia 17 de setembro Tem o Na Rua De novo Que é na Silveira Martins Bonito evento Que no primeiro evento Reuniu 10 mil pessoas Na última edição Sim Também reúne comércio Comunidade Atividades de lazer Esportivas E por aí vai Os eventos Tem o Burgo Velho Fazendo escola Os eventos De rua Em si Eles Claro Eu acho que esse movimento Ele começou forte Realmente há dois anos atrás Com essa primeira edição Do festeja E ocasionou Em diversos eventos Logo em seguida Do festeja Teve o Margot Street Depois já começou Acho que o Na Rua Veio na sequência Enfim Nós tivemos Hamburger Berg Também ano passado Então Se criou corpo E mais importante Do que isso A importância do evento É o ressignificado Do espaço público Então a pessoa Que frequenta Ela começa a valorizar Mais O Hamburgo Velho É essa essência Que a gente Traz A General Osório Maurício Cardoso A General Da Outro Filho Durante o dia Os carros passam A 60 por hora Se não mais E não percebem Todo o valor Que existe ali A festa É uma oportunidade Para te caminhar Para te conhecer Para te dar valor E ela vai se estendendo Para outros lugares Que nem a Rua Mauá Onde esse final de semana Tem a terceira edição Do BRIC na estação E daí vem uma questão Importante também Acho que os eventos Eles começam Cada um A ter sua identidade Então tu tem um na rua Tu tem uma feira poling Tu tem um festejo Cada um trabalhando A algum ponto O BRIC veio Com a ideia De reutilização De sem música vocal Somente música instrumental Espaço das artes Com importantes artistas plásticos Participando E neste domingo Tem a terceira edição Já quero aproveitar E convidar a todos O Amauá Paralela com a Vitor Hugo Cunto Entre a rua Da Fundação Evangelica E a rua do Pasqualini Bem ali Uma rua lateralzinha Linda Foi um achado Para nós Para fazer um evento Rita Não tinha também Um evento Parece que foi inventado Por ti na Praça 20 Era arte na praça Uma coisa assim Falou no microfone Não chora Eu vim te ver na praça Arte de rua Também já está fazendo 10 anos Uma coisa assim Não é isso? Não, Dejair Depois que eu saí da secretaria Que eu me aposentei Não é Esse projeto Ele ficou por terra Ele se aposentou junto Se aposentou junto contigo Ele se aposentou junto comigo Eu sou a viúva do projeto Mas tinha mais ou menos Esse espírito Era muito bacana Estava o pessoal Do Tomé Rodrigues Lá do Paulo Stirme Da companhia Do Circo de Bolso Na época E que eles estão fazendo Uma coisa parecida Lá na praça Lançamos Tem outro menino Que foi lançado Nesse projeto Enfim Era um projeto Que reunia bastante Dava oportunidade E também me reporta Os anos 80 Eu acho No NH Que nós promovemos O dia do vizinho A gente convidava As pessoas A criarem Na sua rua Um evento Fechava-se as ruas Que participavam E faziam um evento Muito parecido Com todas essas Ações Que estão sendo feitas agora E no primeiro Dia do vizinho E único Que foi feito pelo NH Nós tivemos Se não me engano A participação De mais de 100 ruas Da cidade Que participaram Do movimento Esse Que bacana Que ano foi isso? Foi nos anos 80 Eu vou buscar Nos meus alfarrabos Em casa E vou trazer Num dos programas Os recortes Aquela história Que o Chacrinha dizia Que pouco se cria Ou nada se cria Tudo se copia Na época Eu copiei De um jornal Do povo De Cachoeira do Sul Que promovia Este evento Lá em Cachoeira Promove até hoje E é um grande sucesso A cidade para Naquele dia E Novo Hamburgo Quando fizemos com o NH Foi também Um grande sucesso Tu sabe De Jair Que eu acho Que esses movimentos De arte na rua Eu acho Que o primeiro Desse grandes movimentos Que deu origem A todos os demais Que foi o pai de todos Eu acho Que foi o Festerê uma vez Festerê uma vez Há 500 anos atrás De Jair A gente era bem pequenininho Bem jovenzinho Eu acho que foi Quando eu estava fora Eu não lembro Era Ariadne na época Foi quando eu trabalhei Na zero hora No interior Nossa Foi fechada a Praça 20 Vocês lembram disso gente? Festerê uma vez Gente do Festerê uma vez Um beijo para vocês A Praça 20 Foi um palco De um grande movimento Onde se reuniu Todas as artes possíveis Aliás Aliás Rita Ariadne Participa do Brick na Estação Ficou super empolgada Com a edição passada Quando ela estreou lá E já é presença garantida Nesse domingo também E um abraço para o Paulo O Piquenique na Praça É um sucesso Eu esqueci de mencionar Antes É maravilhoso O trabalho Que eles fazem lá Muito bom Vamos Que horas são? 9h20 Ainda temos um tempo Vamos começar A falar de Escola Melhor Sociedade Melhor Sandra Maldinho Bom O Escola Melhor Sociedade Melhor É um projeto Do governo do estado Criado em setembro de 2015 E publicado no diário oficial De dezembro de 2015 No ano passado Ele começou a engatinhar Pelas escolas E esse ano Ele está tomando De uma forma maior O que que consiste Esse projeto E o que que ele pode Trazer de benefícios Para nós População Na verdade Esse projeto Vem regulamentar Todas aquelas Situações Que as empresas Que entidades Auxiliam Nas escolas Todos nós sabemos Que as escolas Muitas delas Não todas Mas muitas das escolas Sofrem com a falta De verbas Sofrem com a necessidade De melhorias Na sua estrutura física E que infelizmente Não há verbas O suficiente Nem do governo do estado Nem do federal Nem do municipal E muito menos Da população Para que tudo isso Seja concretizado Muitas escolas Também recebem ajuda Muitas vezes De entidades De empresas A própria faculdade A Universidade Fevale Que querem fazer Doações Para as escolas Tanto de materiais Quanto muitas vezes De mão de obra Ou as vezes A escola Está precisando Alguma reforma Então pega um pai De algum aluno Que tem uma mão de obra De pintura De elétrica De hidráulica Consegue com alguma empresa Que doem as tintas O material E faz a obra necessária Só que nisso As vezes Acaba se perdendo A essência E não ter a noção Do que realmente Está sendo feito Então esse projeto Veio para regulamentar Tudo isso Como é que ele funciona Na íntegra As escolas Todas elas Nós já fomos orientados A realizar um projeto De todas as demandas Seja da menor A maior Que a escola necessita Colocado num papel Colocado no sistema Que as escolas Têm direto Com a Seduc Secretaria de Educação Que eles então Vão avaliar E dar o ok Frente a isso As escolas então Podem procurar Parceiros Ou empresas Que queiram Doar alguma coisa Para a escola Seja de mão de obra De material Financeiro Podem procurar As escolas Assinam um termo De adesão E esse termo De adesão Então consta O que que será feito Essa empresa Como contrapartida Tem a possibilidade De colocar uma placa Padrão Do próprio projeto Na escola E auxiliar então Da forma Com que ela quiser Por exemplo A floricultura Rosinha Quer fazer uma doação De flores Ou para o jardim A jardinagem Ele passa a ser Um amigo da escola Assina um termo De adesão E pode então Colocar a sua placa Está lá Dizendo que ele é Amigo da escola O objetivo Desse projeto É sim Trazer a iniciativa Privada Para dentro Da escola Trazer aquela mão De obra Da comunidade Para dentro Da escola De uma forma Regulamentada Que todos Saibam o que está Sendo feito Muito bom Então esse é O básico Do projeto Muito bem Na quinta-feira Passada Eu Ancorei o programa Também E Estava Uma festa Aqui O Canísio Um abraço Canísio Contando piada E a gente Riu muito aqui E eu acabei Esquecendo De mostrar Na sequência Do intervalo A foto Antiga Que a gente Mostrou Antes de ir para o intervalo E então O telespectador Ficou sem saber O que é E onde é Aquela foto Na rara Temos aí a foto Essa aí É a foto Que a gente mostrou Na quinta-feira E não disse Onde era Então eu vou Ninguém da bancada Sabia Então eu vou Revelar Agora Foto do dia Semana passada Está aqui É o primeiro Moinho de Novo Hamburgo De Novo Hamburgo Que pertencia A Peter Petri Pai do segundo Prefeito de Novo Hamburgo Leopoldo Petri Então está aí A foto Do A rua Eu não consegui Identificar Mas é É o primeiro Moinho de Novo Hamburgo Tá Anahara Anahara Obrigado Vamos colocar a foto Do dia de hoje Olha Cheio de efeitos Que maravilha Onde é isso aí É facílimo Tá Quem souber Não diga ainda Porque nós vamos fazer Um breve intervalo Se você quiser Responder pelo nosso WhatsApp É 997 50 14 14 Ou pelo telefone 30 65 44 29 Onde é Esta localidade Esta localidade aí É em Novo Hamburgo Num lugar bastante Movimentado Tá Nós voltamos em seguida Não saia daí Não saia daí Não saia daí